BATATUR Está no ar o bataturo A alegria já está para chegar Chegou o batatinho é sempre a sorrir E botanheia para atrapalhar Está no ar o bataturo Aproxima-te bem da televisão E bem devagarinho estica a tua mão E agora toma lá o teu presentão Há o anóio finório Há o sapo xixi E também o fumando O desenho animado surge Há também o micro gaitas Hoje eu sigo o João Pelo respeito ao mundo De alegria, amor e emoção Senhoras e senhores, meninos e minas Bem-vindos ao Bar da Tuna Carregas no meu botão E vamos juntos entrar no reino da fantasia Se quer todos então, eu posso ir buscar Serão queridos? Então, podes procurar Vamos à vossa televisão Descobrir o mundo mágico dos cartões Vamos descansar, dançar, pular E descobrir como é bom ser criança E agora conta comigo Há uma, há duas, há três Comanda na mão E carrega no botão Lá 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 Lala, 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 Lala...